A ponta está errada. Deixa ela errar. Vai errar de novo. Está lubrificado isso tudo? Eu acho que estava. Não. Não acho que estava coisindo. Se ela fosse estuprada, quero ver se a senhora vai levar o autodimico para facilitar a vida ou vai querer ser não sei o que mesmo. Vai, se eu posso curar. Vai. Já foi um minuto. Faltou um minuto e quarenta sete. Não, não sai. Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Estupro de educação, de profissão legal. Jamais não passe o pano! Jamais não passe o pano!